Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Ei Gi, bora pra piscina? Tá um dia lindo lá fora! Ei Gi, o que que tá pegando? Eu estou vendo o desenho, não me atrapalhe! Você parece que tá hipnotizada, isso sim! Eu desisto! Tchau! Oh Lucas, por favor, tire a sua irmã daqueles desenhos! Não dá, vovó! Ela parece que tá hipnotizada! Só você pode resolver isso! Use a sua criatividade! Eu já tentei, vovó! Inclusive eu chamei a Gi pra ir pra piscina! E ela negou! Imagina, agora vê! A Gi, ela é quase uma sereia! E ela negou a piscina! Eu estava pensando em fazer um bolo de chocolate com cenoura! Chocolate? Hum, amigua! Com cenoura? É o meu preferido! Então tira a Gi daqueles desenhos que eu faço um bolo só pra você! Pode preparar a massa! A Gi vai sair daqueles desenhos agora! Tira a Gia e Cia! Ei, Gi, bora brincar de índio! Ah, Gi, você ainda tá hipnotizada? Larga esses desenhos! Vamos brincar de índio, olha só o meu cocá! Larga esses desenhos ou então eu vou fazer a dança da chuva! Larga esses desenhos ou então eu vou fazer a dança da chuva! Nem a dança da chuva tira essa garota dos desenhos! Já sei! Hora do plano B! Cadê? Cadê? Eu não encontro! Cadê? Sumiu! Ué, por que que tem uma boneca da Gi aqui no meu quarto? Ô Lucas, o bolo está quase pronto! Você conseguiu fazer com que a Gi pare de assistir os desenhos? Serve essa daqui? Ela não tá assistindo o desenho, olha! E tem franjinha! Igual a nossa Gi! Me ajude, Lucas! Use a sua criatividade! Eu tô tentando, vovó! Mas calma! Eu ainda tenho um plano B! Só que antes de colocar o meu plano B em prática, eu tenho um recado para as mamães e para os papais! Atenção! O boneco do Lucas ganhou uma irmãzinha! A boneca da Gi existe de verdade! Ela tem cabelo, franjinha e fala 14 frases! É só apertar a barriguinha e ela fala! Beijinhos! Mamães e papais já podem encontrar a nova boneca da Gi hoje, nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Ei, vó! Falando em brinquedo, por acaso você viu meu pote de slime super gosmento por aí? Eu já procurei no meu quarto todo e não encontrei! Eu acho tudo! Menos o pote de slime! Você já olhou no seu baú de brinquedos? Já! Eu já olhei aqui dentro e não tá! Olha só! Olha direito! Eu já olhei! Já olhei tudo! Já encontrei bolinha de gude! Controle remoto! O meu boneco que estica! Ai! Não adianta! Eu não consigo encontrar o pote de slime! Deixa eu dar uma olhadinha! Eu já olhei! Já mostrei pra todo mundo! Até o pessoal de casa viu que não tem pote de slime ali! Ai! E o que que é isso? Uma cenoura? Como ela faz isso? Obrigado, vovó! Agora sim! Um pote de slime super gosmento! É o brinquedo favorito da Gi! Ela não vai resistir! Tá?! A andada é o brinquedo favorito da Gi! Ei Gi, olha só o que eu trouxe pra você, um pote de slime super gosmento, você quer? Ah, Gi, qual é? Eu não te entendo, alguns episódios você quer ficar grudada em mim que não me larga, em outros episódios você quer me abandonar, vamos brincar Gi, larga isso daí, lá se foi o meu bolo, eu gosto de desenhos, quero ver desenhos, já sei! Esse truque é infalível e vai tirar você dos desenhos, Ei Gi, se prepara, é hora da minha mágica! Tcharam, gostou do truque de mágica? Nem o meu truque de mágica secreto funcionou! Tá bem Gi, você venceu, eu faço qualquer coisa, ai eu vou me arrepender de falar isso, eu faço qualquer coisa pra você largar esses desenhos! Qualquer coisa? Sim, apenas largue esses desenhos! Então vamos brincar de princesas! Prin... 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 Princesas? Sim, você é meu irmão mais velho, tem que brincar comigo de princesas! Ah não Gi, nada disso, de jeito nenhum, ai já é demais! Não pode ser futebol, carrinho, videogame, de princesas eu não brinco, não adianta! Bom, eu estava pensando em fazer um bolo de chocolate com cenoura! Hum, a minha! Chocolate... Hummm... Hummm... Com cenoura? Hummm... É o meu preferido! Então tira Gi daqueles desenhos que eu faço um bolo só pra você! O que eu não faço por um bolo de chocolate com cenoura? Hummm... Tá bem Gi, tá bem! Eu aceito brincar de princesas com você! Me dá essa coroa ai! Hummmm! Hummm! 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 Hummm... Ei, Gi, quando você falou que a gente ia brincar de princesas, eu achei que você falou que a gente ia brincar com bonecas de princesas. E foi. Só que uma boneca de princesa da vida real. Tudo bem, pelo menos finalmente eu vou poder comer o meu bolo de chocolate com cenoura. Cadê o meu bolo de chocolate com cenoura? Tá dentro da minha barriguinha. Tava uma delícia. Giovana! Tudo isso aqui pra nada? Fica entrando no olho esse cabelo. Calma, princesa. Tenha modos. Princesas não brigam. Acontece que a princesa... Virou um monstro! Devala o meu bolo! Vai, devolve o meu bolo! Devolve o meu bolo! Vem aqui, devolve o meu bolo! Vai, volta aqui! Devolve o meu bolo, Gi! Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tum! 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 Legenda Adriana Zanotto